Os pilotos da Lufthansa iniciaram nesta quinta-feira sua segunda greve nesta semana. O ato provoca o cancelamento de cerca de metade dos voos de longa distância programados pela principal companhia aérea da Alemanha. A paralisação ocorre em meio a uma longa disputa sobre um esquema de aposentadoria antecipada. O Sindicato dos Pilotos, VC, que representa cerca de 5.400 comandantes da Lufthansa, busca manter inalterado um esquema que permite que pilotos se aposentem com 55 anos e ainda recebam até 60% de seu salário antes que os pagamentos regulares da aposentadoria comecem aos 65 anos. A Lufthansa disse que não aceitará a demanda de que novos pilotos, assim como os que já trabalham com a companhia, possam se aposentar com 55 anos. A empresa ofereceu mediação ao VC, com a esperança de resolver a disputa a tempo para a movimentada a temporada de Natal. A greve com alcance nacional na Alemanha é a décima somente neste ano. A paralisação forçou a Lufthansa a cancelar 37 voos de longa distância e seis ligações de carga. Rotas domésticas e europeias, assim como voos de unidades da Lufthansa como a German Wings, Austrian Airlines e Suisse não foram afetados. O Conselho da Lufthansa aprovou na quarta-feira planos para expandir suas operações de baixo custo. A companhia luta para competir com empresas como Ryanair e EasyJet, que ganham cada vez mais espaço no mercado europeu.